O cara que disse Juntando uns cacos de vidro no chão Juntando uns cacos de vida na mão Jogando-se tudo em verso, poema Num belo tema de blues Ô, ano, o que que a gente tem para o almoço? Eu disse ano, o que que a gente tem para o jantar? Feitinho no espeto, xotinha grelhada Feitinho no espeto, xotinha grelhada Ou de noite eles se amam e comem Piclins com mortadela A Leda trouxe a seda A Leda trouxe a seda O Júlio trouxe o embrulho O Júlio trouxe o embrulho Juntando uns cacos de vida e teremos então A pique de bag do bug do bom I said once I was in jail My father got upset He told me, take it easy, little child Because your mom is gonna be sad And I said I told my daddy, don't you worry about Because I ain't gonna change my way And if you're not satisfied, old man Send me back to L.A. Crazy, darling Crazy, darling You better go easy, darling Crazy, darling It's the most great, crazy, crazy In the world A Leda trouxe a seda A Leda trouxe a seda O Júlio trouxe o embrulho O Júlio trouxe o embrulho O Júlio trouxe o embrulho O Júlio, Soutudo e teremos escanque Samba, reggae e punk Ficou com o coração partido quando ela sumiu E estava cego e não viu que igual a ele ela tinha mil Agora não fica mais o N.A. O ódio Eu quero que você não vá pra A puta que pariu A puta que pariu A puta que pariu